Olá meninas e meninos, hoje eu vou começar gravando um vídeo diferente pra vocês, eu acho que muita gente aí no YouTube não sabe, mas eu canto, canto nas horas vagas né amor? Seria o meu sonho gente, mas não é a realidade, se vocês quiserem eu até posso dar uma palinha, mas aí é só no fim do vídeo, entendeu? Seguinte gente, temos o que? Esse espaço aqui na chácara, que é o palco, temos um palco aqui como vocês podem perceber E aí estamos em quarentena, estamos querendo mudar, reformar, temos várias tintas aqui, por que não pintar? Então deixa eu mostrar pra vocês, ai meu celular aqui ó, o que a gente pensou? Até então eu nunca tinha pensado em pintar o palco, mas aí quando essa minha leitora me mandou essa mensagem, eu leio tudo que vocês me mandam, então podem me mandar porque eu fico feliz demais Meu coração ficou tipo, caraca que legal, porque o palco seria incrível ter um destaque né? E aí enfim, quem me mandou essa mensagem foi a Letícia Lima Maquile, maravilhosa, li tudo, respondi, agradeci a ela pela indicação E o que que ela mandou gente? Cara, é muito difícil o que ela mandou Ela mandou essa inspiração aqui ó, colorida, olha que inspiração mais linda E aí eu mostrei aqui pra minha equipe, Fernandinho achou meio loucura, o meu cunhado tá querendo tentar, minha mãe acha legal, enfim Pensamos, por que não tentar? Qual seria a outra opção? Porque e se der errado? A gente não pode ficar com ele assim Eu queria fazer essa parede lá no meu estúdio, mas aí eu já meio que tirei da cabeça lá, eu não vou pintar Então eu pensei, se não der certo essa parede, eu tô pensando em deixá-la inteira pink Então qual vai ser o processo agora? Vamos tirar tudo aqui do palco Vamos pintar todos esses tijolinhos de branco Essa parte não, eu acho legal deixar aqui o original mesmo Então vai ser dentro do palco, a gente vai pintar tudo de branco E vamos tentar o colorido Se no meio do processo a gente achar, mano, a gente não tem o talento pra fazer isso A gente cancela, passa o branco e vai o pink mesmo, porque como eu falei, pink a gente já tem uma lata grande Então é isso, preparados? 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 Bora lá! Ó, seguinte, gente, a galera aqui, todo mundo fez uma reunião e toparam tentar fazer a parede colorida Vamos tentar! E aí de primeiro, a gente primeiro vai ver se realmente vai precisar passar a tinta branca por baixo Porque tem uma galera aí votando que acha que não precisa, então veremos E agora de início, a minha mãe deu a ideia da gente meio que dar uma marcada de leve Só pra limitar onde que realmente vai pintar e quais as cores, sabe? Cancela, cancela, cancela o branco Já cancelou tudo aqui Ó, então, o que que foi feito? Minha mãe e o Willi, eles fizeram essa linha E aí a gente, pra gente ter uma marcação certinha até onde vai com a pintura e tudo mais Então aqui, ó, vai o pink e a gente fez o teste E realmente a cor ficou ótima, então a gente achou que não tem necessidade de passar o branco, né? Como, mais uma vez, aqui a gente faz tudo como vocês estão olhando, né? Na mão, na hora, não é nada profissional não É tudo no improviso Então a gente vai passar direto, e aí qual era a nossa preocupação? Ok, o pink realmente não precisa do fundo branco Aí a gente fez o teste aqui com o rosa clarinho, ó E a gente viu que super rola Vamos dar também duas de mão, então Normal Mas super rolou Então agora a gente vai começar as cores Aí foi feito umas marcações assim, tipo aqui Amarelo Não, azul Aqui, amarelo Aqui o laranja Mas conforme a gente vai fazendo, a gente pode ir mudando também, né? Então vamos começar primeiramente com essa parede E bora lá Eu acho que essa parte é mais legal, né? De ficar pintando Sem pensar Vida, explica pra mim Não pra mim, pra câmera Por que que você foi lavar o pincel pra pintar a rota? Não, não Porque tava doido no meu braço Ah, mas o pincel demorou meia hora pra lavar a gente Não vai ser correto Não, não Não, não, não Conte pra mim, bota o tijolinho Eu fui lavar o pincel pra passar a desculpa Eu fui lavar o pincel pra passar a desculpa Eu fui pouca quarentena Pra passar a desculpa Ela sempre pinta Ela sempre começa a pintar e sobe E sobe E sobe O azul vai até onde eu quero? Tá bom, o azul inteiro O azul inteiro, inteiro É que eu não sei se tem uma lista aqui Sim, sim Ou até aqui Eu acho que o laranja já tá bom Tipo Então o amarelo Só que o laranja não Só essas cores Aham O azul Não, mas o azul vai ficar muito parecido, gente Não, o azul mesmo Não, gente, vocês não estão entendendo Ou o amarelo ali Senão vai ficar só em cima pink e azul Qual que o amarelo é esse? Se eu colocar o azul ali, ó O amarelo é amarelo mesmo Então vai, pega a pincel amarelo Pincel e azul de novo Ali vai ter que entrar outra cor Senão vai parecer combinadinho Ó, gente O que que a gente vai tentar? Fazer um tonzinho de azul Porque o primeiro tom de azul que a gente passou Essa tinta aqui Ela tá meio Eu tenho que misturar com um pouquinho de água Tá meio sequinha O primeiro tom que a gente passou de azul A gente não gostou Ficou muito claro, sabe? Não rolou Aí agora a gente vai Tentar fazer uma misturancinha aqui Esse é meio esverdeado também, né? Sei lá Eu vou misturar com o roxo Ai Na verdade Era mais desse do que do roxo Mas tudo bem Mas tá tudo bem Jogar um amarelo Ah Que cor que fica amarelo Com o azul roxo Verde 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 Aumentou o tom do azul eu acho Quero ver a gente chegar nesse tom quando acabar Verde Verde A gente faz outra Outra mistureba Aqui ó Vai ser outra cor depois Faz uns dois pra ver Ai Tinta e outro sem tinta Ai Amo Amo Azul Gente, sério problema O nosso pink Acabou Estamos agora tentando fazer um pink com o vermelho que tem aqui ó Estamos só na mistureba Essa é a realidade Só na mistureba Ele é um vermelho de piso vida Não é nem de parede Eu acho que vai ser vai ficar da hora essa cor Deve acipar assim em tudo Porque se não não vai Porque a gente também tem muita tinta Nossa mas esse pink é muito amor Muito amor por esse Seguinte gente Noite Já anoiteceu Seguimos aqui Cara Essa parede Tá Demais De longe depois Não vem ver Vem ver Olha de longe que incrível gente Tá muito demais Mais de longe Mais de longe Não é que é sério Do outro lado da chacra você consegue ver a parede Eu tô achando que ela tá demais Demais A gente segue aqui na Na luta né Pintando E bora lá Eu achei que você tem demais Chegamos para o nosso segundo dia de decoração Seguinte gente Palco seco Ele está lindo Falta o que? Alguns retoques que a gente vai dar agora Aqueles detalhinhos que Como a gente terminou muito tarde A gente não tava nem enxergando mais direito E o que a gente vai fazer? Spray dourado Gente Temos aqui na chácara Essa tintinha spray Que ela é dourada Então eu quero fazer nesse ar Porque vocês viram que ele sumiu na parede Na decoração Eu quero fazer Vamos fazer o que? Nos microfones Porque aqui vai ser um palco de muito talento Como vocês podem até perceber gente Então ó Vamos fazer o spray Léo que falou que ele curte Sou muito bom nisso hein Ele falou que ele é muito bom nisso Então é ele que vai me ajudar E aqui Nós compramos gente Que céu Deixa eu mostrar pra vocês Esse rolo Que quando eu comprei Na verdade a ideia era usar no meu guarda roupa Só que Mudei de ideia Talvez ainda vá com o meu guarda roupa Não sei Mas por enquanto nós vamos usar nesse móvel de madeira aqui no palco Vai ser um palco com muito brilho? Com muito? Vai! 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 É prato, é dourado, é cor E ainda quero pôr neon então Bora que o vídeo de hoje tá longo Vamos! Ó gente Quem assistiu o vídeo decorando a cozinha Já sabe o passo a passo de como a gente coloca né Porque aqui ninguém é profissional Como a gente achou mais fácil colocar Porém Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho como nós estamos fazendo agora Então de início a gente mede Lá E nesse aqui a gente já tá fazendo a curvinha ó O que é muito prático Então você vem E vira aqui na lateralzinha Aqui ó Deixa eu mostrar aqui Ó A gente deixa Isso aqui pra fora Pra depois só fazer a curvinha ó Só que tem que medir certinho Tá vendo? Aí faz a curvinha e fica mais fácil A gente não precisa cortar as fitinhas Aí mede Aqui Vem no 50 Vem no 50 Aí a gente tá medindo tudo E colocando Aí deixa eu mostrar aqui pra vocês que legal Ó a curvinha aqui feita gente Aí fica muito certinho e bem mais prático de fazer Eu amei esse papel Olha Não Por favor Diz se não é o apoio de microfone dos dentistas Só faltou pluma hein gente Seguinte gente Estamos aqui ainda A dúvida é o que fazer no chão Vamos pintar nesse chão Só que a gente não sabe se pinta Ou de azul ou de pink Pensei nesse azul clarinho Pensei gente Mas pensa a galera subindo aqui no palco com azul clarinho É Não eu sei que é uma cor que eu criei e não existe mais Mas eu ia criar de novo Enfim Estamos aqui agora tentando entender O que fazer O que vocês acham que a gente pode fazer Eu não tô curtindo aquele quadro ali hein Vou tirar Eu vou Eu vou tirar agora Nossa olha esse pó Nossa que jeito de tirar o pó hein Terceiro dia Não me julguem de estar com a mesma roupa Não sou obrigada a sujar mais uma roupa Tô com a mesma roupa de ovo Esse é o salto Seguinte qual era a questão ontem A gente pensou que cor que seria legal aplicar no chão Porque como vocês perceberam Nós deixamos sujar o chão Tá todo manchado de tinta Mas eu juro que foi proposital Porque a gente já imaginou que ia fazer algo aqui Só não sabia o que exatamente A minha ideia principal seria colocar um tapete aqui sabe E eu vi o tapete e tudo mais Porém gente Ele tem esse recorte aqui ó E aí eu não ia conseguir deixar o tapete certinho Eu pensei em cortar com a tesoura E todo mundo falou para de ser louca Aí eu cancelei tudo que eu queria entendeu Aí a gente pensou em colocar É igual tem na academia Esqueci o nome Tipo EVA Mas não é EVA Mas tipo no chão Não rola também Vamos pintar o chão Que já era a primeira opção desde sempre Então quais as cores Ou a gente pinta ele de pink Ou a gente pinta de azul Porque é amarelo Rosa claro Verdinho Gente, ia sujar muito rápido aqui né Então a gente acabou Todo mundo fez uma votação E escolheu pintar o palco de azul Eu comprei Deixa eu só Já vou falando Vida que hoje eu estou Querendo trabalhar Eu comprei uma tinta Que eu vou mostrar para vocês Para ela finalizar Quando você passa uma tinta no chão Existem as tintas específicas Para passar no chão Inclusive comprei uma vermelha Para pintar um outro canto aqui da chácara Que em breve vocês vão Mais? Eu não posso ficar abrindo tudo que tem aqui nessa chácara Sabe? Mas deixa eu pegar mais coisa aqui Mas essa daqui é uma tinta normal E eu comprei esse produto que passa por cima Quando você passa esse produto por cima Que é o que eu vou mostrar para vocês já já Tem que ser num espaço em que não fique toda hora passando pessoas Entendeu? Porque aí ele não é tão apropriado assim Mas se for um espaço igual o palco Ou uma passagem da sua casa assim mais tranquilinha Aí está tudo bem Então já já vou mostrar para vocês Só estou retocando Porque aqui a gente não vê né Aí agora na luz do dia você vê toda a cagada O pai que vai ter que me ensinar Porque o pai já pintou a casinha da Alice Olha lá E eu nunca fiz isso na vida Só a vontade mesmo Tá bom pai? Bom dia gente! Nosso... Já não sei que dia Seguinte Ontem nós finalizamos aqui ó Passamos duas vezes Tem uma pequenininha querendo ir para pula-pula Passamos duas de mão de tinta azul E agora a gente vai passar essa resina acrílica Essa é a resina acrílica gente Ela dá para usar em tijolinho, em pedra, em telha, enfim Aqui eu vou passar duas de mão também E no caso ela tem um cheirinho forte Todas as outras tintas que eu mostrei para vocês Nenhuma tinha cheiro de nada, sabe? Essa daqui já tem um cheiro forte Então eu passo, deixo tudo aberto e tiro as crianças, sabe? Mas por que que tem que passar ela? Boa pergunta! Porque é ela que vai não deixar descascar ela que dá a finalização Sabe quando você pinta a unha e você passa a base para finalizar? É isso! Palco finalizado! Gente, eu não acredito! Aleluia! Aleluia! Ontem nós não filmamos porque a gente teve que dar duas de mão E deixar secando, né? Então quando terminou já era noite E a gente falou, não, vamos esperar ele estar totalmente seco E gente, eu juro para vocês, eu não sei o que sentir Na verdade eu sei o que sentir, ferrou Porque agora, amores, eu vou pintar até o chão Que não tem, entendeu? Essa é a realidade Vou pintar até a grama Eu vou pintar... Ó, fica a dica aí para vocês em casa Não quer gastar dinheiro com reforma O piso não está legal, amores, pinta Óbvio que aqui a gente pintou de uma cor chamativa, né? Azul Mas tem tantas outras coisas Pode pintar de branquinho, pode pintar de preto, enfim, né? Fica a dica para vocês Porque agora, amor, o banheiro daqui da chacra Quem adivinha a cor que eu vou pintar? Mas você não vai pintar o banheiro da chacra Vou pintar o banheiro Tá, então é o seguinte Falco finalizado O que a gente tem de decoração nele? Tirando... Temos esse ar, né? Que foi pintado com um spray E aí o meu cunhado teve uma brilhante ideia Porque aqui a gente gosta de cores, né? A gente gosta de luzes De colocar um neon que a gente já tinha aqui na chacra Aqui, ó Esse aqui... Não é neon, né, vida? Led Led Esse led a gente comprou já tem uns 3 anos Para colocar na nossa árvore de Natal E ele estava dentro do... Desse... Armário Armário aqui do palco Aí o meu cunhado falou Por que a gente não coloca o led no palco? Então deixa eu mostrar para vocês Ah, meu Deus do céu Ó O que a gente pensou em fazer isso aqui? Agora só falta o cantor Eu E sou rebelde É, agora só falta o cantor Quando não sigam os demais E sou rebelde Só que o meu cunhado Ele vai... Como que o William vai prender, mãe? Cola quente Cola quente Cola quente? Cola quente Ó A gente vai prender Porque aqui embaixo, gente Já tem um vermelho Só que ele é o vermelho Tá? Ó Eu vi vários comentários no vídeo que eu liberei de reforma Porque aqui a gente está reformando tudo, né? Tá? A gente não está conseguindo ter noção dos espaços Quando eu terminar a quarentena eu prometo fazer um tour atualizado da chácara Porque já vai estar um arco-íris Mas eu juro que está ficando legal Parece... Vocês olham assim Parece que é muita coisa Mas no geral a chácara ela é muito grande Então tudo que a gente faz Meio que vai se perdendo Porque faz cantinhos pequenos e... Deu para entender? Pode acender? Pode acender? Acendeu? Ai gente, ficou lindo demais Não sei se vocês lembram Eu comprei esse aqui Eu nem sei como que eu trouxe isso de Portugal Juro pra vocês Trouxe na mala... De mão? Nem lembro, mas foi difícil E aí o Léo ele pintou de dourado Junto quando pintou os microfones E o William colocou esse cordão que também foi pintado de dourado E colocou ali em cima Não! Não está clareando muito porque é muito dia, né? Então... Mas ele acende um pouquinho, ó Ele está aceso Deixa eu ver se quando apaga dá alguma diferença Ou dá zero diferença Zero diferença... Ah, dá um pouquinho Dá diferença A noite dá bastante Eu amei! Eu gosto dessas coisas de luz pendurado, né? Ó, o quadro A gente achou melhor E não pendurar A gente achou que ficou muito mais... Tchuleira Musical Musical Com ele aqui no chão Sério? Palco finalizado! Tem mais o banheiro! Ah! Era muito bom pra ser verdade Vamos aproveitar essa quarentena e reformar essa chácara inteira Ó, a galera fica meio doida, mas eu juro que eles gostam, tá? Eu até trouxe chocolate hoje no fim do expediente Gente, é isso Palco finalizado Caraca! É muita diferença Eu até fiz... Eu não sei onde está meu celular Não sei onde está meu celular Mas eu fiz um antes e depois Mas o Cajuzeira vai colocar aí pra vocês terem uma ideia Porque ficou muito diferente Caraca! Foi muito legal ter pintado as paredes Eu acho que colocou muita cor Esse adesivo também, ó Mudou completamente o móvel Achei que ficou legal É... O piso Nem preciso falar, né, gente? Ficou demais Aqui do lado O LED também Eu amei! E o que eu mais gosto, acho que aqui da chácara É porque tudo... Cada cantinho que a gente olha Foi assim... Nós que fizemos Então... É muito especial Porque... Putz, cara, foi! Sabe? A gente colocou a mão na massa ali Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Gente, comentem o que vocês querem Que a gente reforme aqui na chácara Vai ter a parte 2 da cozinha O Fer nem tá sabendo dessa Meu Deus do céu Teremos banheiros Teremos academia Tudo isso aí, ó Me contem o que vocês querem Que a gente reforme por primeiro Que estamos aqui com a mão na massa E é isso Se inscrevam no canal Estamos quase chegando a 6 milhões Seria muito especial Chegar aí nessa quarentena E... Beijo, galera! Até o próximo vídeo Tchau!